Dó te tacar no beat, o cara é cinisma Eu vou te empurrar a 300 por hora Ela gosta que eu não boto firme muito rápido na xaxa shot ela gosta que eu não boto firme muito rápido na xaxa shot Eu vou te empurrar a 300 por hora Ela gosta que eu não boto firme muito rápido na xaxa shot Ela gosta quando eu boto firme, muito rápido na sua xoxota Socadão, chocadinha, chocadão, chocadinha, chocadão, chocadinha É pá na cerega, pá na mucidinha Eu vou te empurrar, 300 por hora, te empurrar, 300 por hora Ela gosta quando eu boto firme, muito rápido na sua xoxota Ela gosta quando eu boto firme, muito rápido na sua xoxota Eu vou te empurrar, 300 por hora, te empurrar, 300 por hora Ela gosta quando eu boto firme, muito rápido na sua xoxota Ela gosta quando eu boto firme, muito rápido na sua xoxota Socadão, chocadinha, chocadão, chocadinha, chocadão, chocadinha, chocadão, chocadinha É pá na cerega, pá na mucidinha Chocadão, chocadinha, chocadão, chocadinha, chocadão, chocadinha, chocadão, chocadinha É bola sereia com a pão na bucetinha, tá novinha Bola sereia com a pão na bucetinha, tá novinha Bola sereia com a pão na bucetinha, tá novinha J.K. no beat, o cara é cidisto Eu vou te empurrar, 300 por hora Te empurrar, 300 por hora Ela gosta que eu não boto firme, muito rápido na sua chachota Eu vou te empurrar, 300 por hora Ela gosta que eu não boto firme, muito rápido na sua chachota Ela gosta que eu não boto firme, muito rápido na sua chachota Chocadão, chocadinha, chocadão, chocadinha, chocadão, chocadinha, chocadão, chocadinha É bola sereia com a pão na bucetinha Socatão, socadinha, socatão, socadinha, socatão, socadinha, socatão, socadinha É pá na cerebra, pá na lucidinha Eu vou te empurrar, 300 por hora Ela gosta quando eu boto firme, muito rápido na caixa chata Eu vou te empurrar, 300 por hora Ela gosta quando eu boto firme, muito rápido na caixa chata Ela gosta quando eu boto firme, muito rápido na caixa chata Socatão, socadinha, socatão, socadinha, socatão, socadinha, socatão, socadinha É pá na cerebra, pá na bucidinha Chocadão, chocadinha, chocadão, chocadinha, chocadão, chocadinha É bola sereia com a pão na bucetinha, tá novinha Bola sereia com a pão na bucetinha, tá novinha Bola sereia com a pão na bucetinha, tá novinha Jota Canubit, o cara é sinistro